Alô galera do Somais RN! Olha só, estou aqui na Subsecretaria de Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte, ao meu lado o Cezinha Nunes, o coordenador de esportes mais badalado do Rio Grande do Norte. E nós vamos falar hoje aqui da temporada 2021, muitas novidades no calendário da CEL, é claro, aguardando esse período de vacinação para começar as atividades esportivas, mas tem muita novidade que já pode ser adiantada para nossos atletas, nossos pais de atletas, professores, técnicos, enfim, todo esse pessoal aí que vive atento ao calendário da Subsecretaria de Esporte e Lazer do Rio Grande do Norte. Cezinha, eu estou aqui olhando já o que vocês me passaram e já estou vendo aqui que o Jebs mudou, agora pertence ao CPDE, é isso? Exatamente, Pacheco, vou mandar aqui um grande alô, um grande abraço aqui para toda a galera que nos assiste aqui do Somais RN, o site esportivo aí, que foi repaginado, né Pacheco? Além do esporte, agora agregando outras matérias também, mas é um site que vem crescendo aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gente teve que abrir um pouquinho o perfil do site, né, porque o pessoal já vinha pedindo, se manifestando, bota um pouquinho aí de educação, economia, política. Não, mas maravilha, além de atender o segmento esportivo, está atendendo toda a sociedade, né, com diversas matérias. Mas bem, Pacheco, como a gente veio aqui para discutir sobre o nosso calendário, né, como você falou, O Jebs é, a partir de 2021, o Jebs agora está retomando, né, uma parceria da CBDE com o governo federal, através da Secretaria Especial do Esporte, e aí houve algumas mudanças. Nossa seletiva Rio de Janeiro hoje, ela é seletiva para duas competições nacionais. No 12 a 14, que vai aí, a galera vai para o Jebs competir lá no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico, utilizando toda aquela estrutura da Rio 2016, e no 15 a 17, continua ainda com o COBE, com a pequena mudança, até na nomenclatura dos jogos também, que não se chama mais jogos escolares da juventude, e sim jogos da juventude. Mas aqui para a gente, continuamos com o nosso Gil Verde, nas etapas 12 a 14, e 15 a 17, respectivamente, né, com as suas modalidades. Aí no 12 a 14, então, agora pertence ao Jebs, as mesmas modalidades, somente com uma modalidade especial aí que foi inserida, né? Exatamente, permanecemos com as mesmas modalidades, acrescentando o atletismo adaptado. Esse atletismo adaptado é uma novidade, né, aqui para, nessa inclusão, podemos dizer assim, que é uma inclusão, na verdade, né, no dito convencional, aos atletas aí com alguns especiais, os atletas paralímpicos, e isso daqui vai incentivar ainda mais essa, esse diálogo, né, essa junção e a inclusão aí com a modalidade paralímpica. E já tem uma dada já para lançar? E, Paxaca, me perdoe também, porque eu estou incluindo o Karatê também na, eu esqueci de comentar também, a gente tem o Karatê, né, no Jebs, entendeu? O Karatê, então, apareceu no Jebs aí com novidades. O Karatê no Jebs, exatamente. Para ficar mais claro aqui para quem nos assiste, Paxacão, rapidamente aqui, modalidades do Jebs, atletismo, atletismo adaptado, badminton, ginástica, ginástica artística, masculina e feminina, ginástica rítmica, Karatê, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, wrestling, que é a antiga luta olímpica, o xadrez, isso nas modalidades individuais. E, nas modalidades coletivas, nós temos o basquete, o futsal, o handebol, o vôlei, e uma novidade é que o vôlei de praia, ela entra como modalidade coletiva. Ela sempre entrou nos jogos coletivos com modalidade individual, mas, no caso do Jebs, ela entra como modalidade coletiva. Essas são as modalidades do Jebs. E a data para a realização do Jebs? A data da realização do Jebs, o evento nacional que irá ocorrer no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, será de 29 de outubro a 5 de novembro. Frisando bem, 29 de outubro a 5 de novembro. Aí, antes que você me pergunte, Pacheitão, Cezinha, mas as seletivas? Nossas seletivas locais irão ocorrer começando agora no início de junho e ir se estendendo até agosto, na fase final, onde a gente depois vai ter aí toda a montagem da delegação e todo aquele procedimento burocrático que todos vocês já conhecem. Mas vale salientar, Pacheitão. Essas datas ainda estão, não estão 100% definidas, porque precisa ir acompanhando aí essa questão da evolução do coronavírus. Graças a Deus já recebemos algumas vacinas, também o Brasil todo já recebeu algumas vacinas. E até lá, se Deus quiser, a gente já vai estar aí com a grande maioria vacinada e podendo realizar os eventos esportivos necessários a toda a nossa população. Cezinha, e quanto à questão da hospedagem, aquela passagem aérea, continua tudo igual? Vai haver alguma mudança? Não, essa parte continua tudo igual, Pacheitão, quanto à hospedagem e passagens aéreas. Tudo aí, existe uma parceria no GEBS, né, que a CBDE, via o Ministério da Cidadania, Secretaria Especial do Esporte, vai ter um aporte financeiro nessa questão das passagens aéreas, mas para os jogos da juventude, né, que é promovido pelo COBRE, permanece ainda o Estado com essa responsabilidade de encaminhar os seus atletas até o local de competição. E também estamos trabalhando para manter e até mesmo melhorar, Pacheco, a questão da receptividade nas fases finais aqui, aqui em nossa capital, né. Quando eu digo nossa capital, porque a gente, realmente, a demanda hoteleira só vai comportar aqui em Natal por enquanto, mas logo, logo, Mossoró pode estar aí comportando, Caicó, de repente, é cidades-pólos onde a gente pode desenvolver essa fase final das competições. Complementar o interior do Estado, né. Exatamente. Então, aí, então, Jebes, né, agora 12 e 14, está com a CBDE, né, e jogos da juventude escolar passou a ser somente jogos da juventude, e continua sendo pelo COB, né, mas só vai ser na faixa etária de 15 a 17 anos. E as categorias aqui dos jogos da juventude, mudou alguma coisa, senhor? Os jogos da juventude permanecem as mesmas modalidades, com exceção da saída do xadrez. Lógico que, desde o ano passado, a gente já anunciou a chegada do Taekwondo, e anunciou a chegada da ginástica artística masculina e feminina. Quando eu digo os meses, é porque ele já tinha essa programação para o ano de 2020. Porém, com a pandemia, tudo foi cancelado, né, mas elas estão aí dentro dessa relação das modalidades que irão compor o jovem da juventude. Me permita, Pacheco, eu até falar aqui as modalidades. Jogos da juventude, 15 a 17 anos. Nós temos o atletismo, o badminton, o ciclismo, a ginástica artística masculina e feminina, a ginástica rítmica, o judô, a natação, o taekwondo, o tênis de mesa, o wrestling, isso nas modalidades individuais, nas modalidades coletivas. Nós temos o basquete, o futsal, o handebol, o vôlei e também o vôlei de praia, que começou a se figurar como modalidades coletivas. Agora, vale, Pacheco, aqui só uma ressalva bem rapidamente aqui. O Jeves, ele é uma etapa, ele é uma etapa que vai, é uma semana de competição, basicamente, né, tem essa diferença aí para o jovem da juventude, que ainda continua dividido em três etapas, tal, dependendo do número de modalidades. Isso a gente ainda não tem, ainda estamos aguardando o regulamento geral chegar, mas para poder dizer, né, quais são as modalidades e quais os seus períodos. E também vai ocorrer em Aracaju, aqui, né, capital do estado de Sergipe, Aracaju, o 1517, o Jogos da Juventude, e será de 17 de novembro a 1º de dezembro. Repetindo, 17 de novembro a 1º de dezembro. Após o Jeves. Isso, logo após o Jeves. E já lembrando que como Aracaju é próximo, a galera vai ter que ir de ônibus, né? É, não, Aracaju é aqui mais próximo, né, a gente tem aí um parâmetro, já já fizemos essa viagem em 2015 para Fortaleza, criamos uma logística bacana, de segurança, de tudo, e foi, graças a Deus, tudo perfeito. Aracaju não será diferente, né, já estamos trabalhando essa logística também, e vamos aí desenvolvendo essas ações, né, essa logística de viagem, vamos dizer assim, de toda a nossa delegação, sempre prezando pelo cuidado e, principalmente, pela segurança de todos os nossos atletas técnicos e comissão que irá conosco aí para essa viagem disputar essa competição. Bom, antes de entrar no Gênes, no assunto do Gênes, né, que tem novidade também esse ano, só para relembrar aqui, né, o Juvernes, então, duas seletivas, né, uma para o Gênes, né, e a outra aí para os Jogos da Juventude, o Gênes 12 a 14 e os Jogos da Juventude 15 a 17. Isso, agora lembrando, Pacheco, que não são dois eventos, não são dois Juvernes, é um Juvernes único, 12 a 14, 15 a 17, como sempre aconteceu nos últimos anos, sendo que ele vai ser seletiva para duas competições distintas, uma promovida pela CBDE e outra promovida pelo Comitê Olímpico. Se tudo der certo, né, nesse período de vacinação, início em junho? Início em junho, se Deus quiser, tudo der certo, a gente já tiver aí toda a liberação do governo, né, para a execução das atividades, a gente vai estar iniciando em junho de 2021. Bom, agora o assunto aí é Gênesis, ô Cezinha. 50 anos, né, do Gênesis, um ano aí muito especial, e também aí já tem algumas novidades já, né, para a competição desse ano. Queria que você falasse a respeito aí do Gênesis 50 anos. 50 anos do Gênesis comemorou no ano de 2020, né, assim, a data mesmo seria o ano de 2020. Mas, em virtude da pandemia, Pacheco, tudo foi adiado, a Olimpíada, que seria 2020, e ainda vai ser 2021, tudo foi adiado. Com isso, o professor João Pessoa teve o cuidado de reunir toda a equipe e dialogar, discutir, buscar situações, buscar soluções, na verdade, para que os atletas que não pudessem participar em 2021 tivessem o direito de participar no Gênesis 50 anos para o ano de 2021. E ficou da seguinte maneira, excepcionalmente para o ano de 2021, comemoração dos 50 anos dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, meio século de existência, né, Pacheco? É uma data histórica. É uma data realmente histórica, entendeu? Os jogos aí que a gente, no saudoso Machadão, já chegou a lotar o Machadão em suas aberturas ali, com o mosaico das escolas, uma coisa fantástica, a gente sabe disso. Quem sabe se a gente não consegue lotar a Arena das Dunas? Sim, Deus quiser. Daqui para lá a gente já tiver essa vacina aí, se Deus quiser, a gente já vai estar aí promovendo esse grande evento, essa grande festa esportiva na Arena das Dunas, se Deus permitir. Mas bem, frisando, excepcionalmente para o ano de 2021, Pacheco, eu posso já dizer aqui as categorias? Pode falar, pode falar. Pronto, nós teremos as seguintes idades para o Gênesis 2021. Mirim, alunos e alunas até 14 anos de idade. Infantil, alunos e alunas até 16 anos de idade. Juvenil, alunos e alunas até 18 anos de idade. E lançamos uma nova categoria, depois de uma ampla discussão com toda essa comissão que foi formada por profissionais aqui da subsecretaria, ouvindo também pessoas de fora. Nós chegamos a uma nova categoria para o ano de 2021, que é o pré-mirim, que vai de 11 a 12 anos de idade. 11 a 12 anos de idade, que é onde a gente vai estar aí buscando aquele menino, aquela menina atleta que não queria perder, vamos dizer assim, né? Assim, a sua fase de idade ali no Gênesis, 50 anos, e permanecendo nas mesmas categorias. Agora, Pacheco, eu quero deixar aqui bem claro e frisar. São gatas excepcionais para o ano de 2021. 2022, a gente já ia, a ideia já ia retomar as idades que já se trabalhavam nos anos anteriores, mas para 2021, recapitulando, mirim até 14 anos, infantil até 16 anos, juvenil até 18 anos, e a nova categoria, somente em 2021, o pré-mirim, 11 e 12 anos de idade. Cezinha, dentro do calendário da CEL, o Gênesis está previsto para começar em qual mês? Olha, Pacheco, o Gênesis, a previsão, ele sempre começou ali em abril, maio, já, nas suas seletivas regionais, porque é uma competição longa, ela se estende aí até o final de outubro para novembro, basicamente, mas a gente ainda tem aí essa ideia de que vai iniciar muito próximo ali também nesse período de maio, entendeu? Por aqui, para a gente poder ir enxugando, tudo depende muito dessa questão da pandemia. Podemos trabalhar aí para a partir do mês 5, o mês de maio, a gente já tem aí uma novidade. Logicamente que ninguém aqui vai só avisar quando chegar no mês de maio, né? Não, a gente vai avisar bem antes, entendeu? A gente vai estar aí conversando com todo mundo e dando ampla divulgação na data. A importância agora é a gente informar essas idades, porque quem está já montando seus times e tal, já está se articulando no seu planejamento escolar, já vai saber com quem pode contar, tal, como vai formar o time ou aquela equipe individual, e por aí vai. Pois é. Cezinha, e a respeito do restante do calendário da CEL, né? Pode adiantar alguma coisa já ou vai aguardar ainda passar todo esse período aí de vacinação? Do calendário entrando ainda também nessas competições escolares também, me permita falar aqui sobre as Paralimpíadas escolares. Nós já temos uma nova, uma formatação das Paralimpíadas. As Paralimpíadas tinham a ideia já de se fazer etapas regionais para você levar até a etapa nacional, que sempre ocorre no mês de novembro também, ali em São Paulo, né? Mas, em virtude da pandemia agora, esses eventos iriam todos ocorrer no primeiro semestre, o CPB achou por bem dar uma enxugada nesses eventos e permanecer no seu formato atual. A Paralimpíadas ainda aguardamos uma definição sobre a data do próprio Comitê Paralímpico, para daí a gente divulgar. Estamos de olho e atento, porque o Rio Grande do Norte é referência na Paralimpíada Escolar, recordes históricos de medalhas também e participação na competição. E também na Paralimpíada, ainda naquela velha luta de tentar interiorizar, assim como interiorizamos os invernos, os genes nem se fala, mas também interiorizar a Paralimpíada Escolar, que é uma grande competição importante para os nossos atletas paralimpicos na descoberta de talentos, na descoberta de grandes atletas. A gente tem grandes atletas como o Clodoaldo Silva, o Edênio, o Joana, que aí vem despontando. Clodoaldo já aposentado, né? O Joani ainda é nativo, despontando e ainda brigando com vaga topo, né? Talenta Simplice com vaga também garantia. O Júnior lá do Autorofilício também com vaga garantia e por aí a gente vai, né? Mas respondendo a sua pergunta, Pacheco, nosso calendário esse ano está bem enxuto, né? Referente a essa questão da pandemia. Estamos ainda em fase de finalização do calendário, apenas finalização técnico, mas as competições podemos esperar. Vitoral Esportivo, Jogos na Maturidade, Taça RN, Copa Garoto, Bom de Bola. Esse ano podemos buscar também parceria com as federações. A própria Federação de Futebol de Salão está aí com a nova diretoria e disposta a fazer um grande trabalho também pela modalidade. A gente vai estar junto com eles, não só do Futebol de Salão, mas de todas as modalidades também, buscando e entendendo, tentando apoiar e ajudar aí também esses eventos esportivos. Outro evento que é um sucesso é o Litoral Esportivo, né? Não, sem dúvida. Temos o Litoral Esportivo, temos novidades aí que podemos dizer assim, esportes de aventura, não posso me alongar muito, porque estamos ainda amadurecendo aqui o projeto, mas pode vir novidades com esportes de aventura, com corridas de orientação também. A gente pode ter aí um vasto calendário. Agora, infelizmente, ainda dependemos dessa questão da pandemia, e se Deus quiser, a gente vai ter aí um bom resultado após essa primeira leva de vacinação aí, Pacheco, que a gente vai conseguir começar a desenvolver, como eu falei antes, as nossas atividades esportivas. Lógico, sem esquecer os cuidados da máscara, o álcool, né? Toda aquela higienização, isso é importante aí para a saúde. O pessoal tem que ter a consciência que não adianta só levar a vacina, tem que também manter o distanciamento, se cuidar, porque ela leva até um longo, tem um período aí, né, para fazer efeito no organismo. Exatamente. Olha só, nossa torcida aí, né, que dê tudo certo, que a gente consiga aí ver a CEL em atividade, porque aqui tem Cezinha Nunes, um grande coordenador de esportes, que faz um excelente trabalho, com certeza aí, né, não vai deixar aí de merecer aí em 2021. Cezinha, espero voltar aqui para te pegar mais novidades aí. Pachecão, as portas estão sempre abertas, você sabe disso, entendeu? Aqui a parceria sempre foi muito bacana, e estamos sempre à disposição para juntos aí levar o nome do esporte do Rio Grande do Norte cada vez ao lugar mais alto, que pode ser assim, Deus nos permitir. Abraço, galera. Show. Valeu. Valeu, galera. Vamos juntos. Tchau.